A ideia é fazer arte final de uma página, penúltima página do Esquadrão Vitória, a segunda edição, eu estou usando o software Krita e a mesa Cinti 13, antes de começar a arte final, eu escaneio o desenho, a página eu faço do digital, manual, desenho tudo grafite, escaneio e aí eu venho para o computador, só aumentar, deixa eu tentar aumentar aqui Ricardo, espera aí, vê se melhorou, e a música também por favor, vê se a música está tocando aí, que eu não estou ouvindo aqui, música, botei só para não ficar só eu falando, aí gente, enquanto eu vou desenhando, a gente pode ir conversando, se tiver alguma dúvida sobre o processo, é só me falar, aí me diz se melhorou, tá aí Ricardo, você botou para aumentar, aumentei aqui, vê se melhorou, que a ideia é depois deixar esse vídeo no canal, tá ótimo, a música eu não estou ouvindo, deixa eu ver se eu consigo botar a música, vê se vai rolar, também, eu estou aprendendo a mexer nesse OBS, primeira vez que eu uso, na teoria era para tocar um blues baixinho, na teoria boa tarde, já foi bom O pincel que eu estou usando aqui é o pincel bem basicão do críter, ele não tem nada de especial, eu só vou variando aqui a pressão para poder fazer a variação do traço. Vou dar um zoom out aqui para vocês verem a página toda, que é detalhe de um quadrinho. Eu uso o grid de 6 quadros para simular o tipo de diagramação que o Kermit fazia. Vou voltar lá, eu boto bem próximo do zoom e trabalho quadro por quadro. Essas áreas de preto que tem mais detalhes, eu vou fazendo na mão mesmo. Com uma área de preto grande, eu uso o laço. Nossa, a página é muito bonita. Ah, valeu. Esse seria o Capitão... É um coronel alado o nome dele. É uma homenagem ao Capitão América e ao Capitão Asa. O Capitão Asa é um personagem... Um personagem não. É um... Era um apresentador de programa infantil quando eu era criança, que passava os desenhos da Marvel. Eu ia chamar o Capitão Asa, só que como eu não consegui ter contato com a família, o Capitão Asa já é falecido. Aí eu fiquei com medo de algum problema de mágica, direito autoral. Eu batizei ele de coronel alado. Mas no meu coração é o Capitão Asa. E as asas... Orelha... As asas... Entendi a pergunta. Bom dia, tudo bem? Gico, vamos falar sobre o Daniel Azulay no meu programa. Daniel, eu não conhecia ele pessoalmente. Tinha aqui uma mãe de uma aluna aqui do curso. Trabalhou com ele. Aí aqui eu fazia uns eventos de quadrinhos. Aí ela falou que o Daniel quer vir aqui para participar, para dar uma força. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Mas aí eu acabei meio desmotivado de fazer os eventos aqui. No meu curso no shopping. É chato para caramba. Negócio de condomínio. Aí acabou que eu não conheci pessoalmente. Eu assistia direto o programa dele. Ele fazia os exercícios que ele passava. Responsável por muito ele trabalhar com arte, né? Esse cara. Pena. Morte dele. Ele estava na atividade total. Aí como eu falei, a área de preto grande, eu uso o laço. Economiza o tempo. O esboço a lápis. Depois eu jogo um tom de azul assim para ficar mais fácil fazer a arte final. Capitão tinha asa na orelha. No uniforme. Tinha asa na orelha? Ah! Você deve estar falando do Capitão América, né? É. O Capitão América tinha asa na orelha. Acima da orelha. Esse aqui não é o Capitão América. Foi do outro lado. Baseado... No... Capitão Asa. O Capitão América tinha. Asas e asa na orelha. Depois quando foi para o cinema que eles tiraram isso. Que ficava... Acho que ridícula, né? Não funcionava na tela. Mas ele tinha na... Nos quadrinhos ele tinha. Daí tem um... Ta dando um p... Ag... Muito! Acho que é por causa da... O crito é geralmente bem ágil. Então... Amém. 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 Essa revista vai ficar com 64 páginas. Fora as páginas de quadrinhos, tem anúncios, tem arte do leitor, sessão de carta. Sessão de carta tem um monte de gente que vocês com certeza conhecem. Bem do estilo do gibis da editora Abril. Oi André Bardi. Os traços do buceme é difícil fazer. É bem difícil. Tranquilo cara? Para quem nunca viu uma página sendo artinalizada. Está aí. Segredos da Matrix. Geralmente a gente já viu o resultado pronto, né? É legal ver sendo feito. Gico, tem algum jogo que você gostava? O jogo? Você é convidado para participar da Alceste? Ah, ele falou alguma coisa lá para participar, mas não teve nada formalmente não. Para gravar uma live. Eu assisti a live deles agora na segunda-feira, foi muito legal. Daniel, muito legal, gente boa demais. Aí se convidar eu vou, claro. Vou virar. Olha aí. Bom, tem algum jogo que eu gostava de videogame que você está falando ou tabuleiro? De videogame eu gostava muito de Resident Evil. achava muito, muito bom. De tabuleiro eu jogava boa. para ver o pessoal bom deesterol. Para juntar, não dáia para participar? Não dáia para assistir a ficção. Vamos, vamos lá. Para não vi. Pra focar! TOILANDO NA QUE HAUTEI INSTITIZA OUTDO DO EZ. Resident Evil, e quando era moleque os jogos do Atari, principalmente Spider-Vaders, e Míssel Comando, qual era? Defender, adorava defender. Resident Evil é da hora, é muito bom. Jogava o 2. E o que você acha da Torre e Marco Falei? Eu gosto, não adoro não, mas gosto. Faz o Homem-Aranha dele, eu gostava. Gostava mais quando saia, né? Do que agora eu olho e já não gosto tanto. Na época eu achava bem maneiro. Digo que sua esposa e filha mexe na coleção. Nossa, chegou na coleção. Só quem mexe na coleção sou eu, eu que limpo, eu que organizo, eu que tiro pó. Estamos batendo quase 2.500 inscritos, hein? Convidem aí a galera, seus amigos, a participar. Comvidem aí a galera, seus amigos, a gente tem que fazer isso aqui, né? 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 Amém. É um personagem que dá mais trabalho para fazer a artina desse aqui. Agora já tem que pegar a linha retinha aqui. Um pouco mais. 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 Menos. Tá bom. Tchau. 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 Geralmente o Krita é bem mais ágil do que... Eu já reparei que é quando liga o programa para transmitir E ele fica lento Meu computador não é nenhuma super máquina Acho que ele não suporta tanto o peso de processamento Quando eu estou desenhando aqui sem nenhum outro aspecto do computador acionado É bem mais raro E aí 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 Aquele convite eu te mandei no mestre do grupo de quadrinhos que foi sobre eles. Ah tá, é muita gente boa pra caralho. Daqui a pouco eu não vejo. A última vez que eu vi foi lá no Elite Comics. Deixa eu tentar trocar de programa aqui pra ver o que vai acontecer. Vê se vai melhor ficar mais rápido. Pipoca e Nankin, demoramos a 10 minutos e tudo. Ah, maneiro. Manda um abraço pra ele, manda um abraço pro Everton. Pipoca e Nankin as vezes eu assisto. Pode falar, eu não assisto muito não. Mas são bem eficientes, né? Vou tentar continuar aqui no Mangá Estúdio, vou saber mais rápido. Se é o Krita ou se é a transmissão que tá ruim. 55. Por que assim? Ok. 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 Aqui está mais rápido Vamos aqui então, gente Vou continuar por aqui Ah, outra coisa É o Krita que está bugando lá Com o transmissor O que vocês acham desse estilo de traço? Na verdade é um estilo de traço que eu faço Porque eu tenho outros O traço que eu uso lá no Salomão Ventura É bem diferente desse aqui Mandarei sim, será um prazer Valeu, cara, obrigado Aquele cara é um guerreiro Aí mãos que geralmente o nego sofre para fazer a mão Não é nenhum bicho de sete cabeças Imagine a mão como se fossem objetos separados Acho que a coisa fica mais fácil para você Eu moro no centro de São Gonçalo Conheço Meu pai já teve comércio em São Gonçalo Muito tempo atrás Como é que está a quarentena em São Gonçalo? O pessoal está respeitando? Muito bom Usa a caneta ou a mão? Não, caneta Não tem como fazer isso com a mão Mas não, cara Já vou dar um zoom aqui para vocês verem a página, tá? É quem chegou agora Não tem como fazer isso com a mão Comprei um tablet, mas não estou... Ah, André, é assim mesmo, cara No começo demora O primeiro tablet que eu comprei Eu queria jogar pela janela Tinha raiva É muito difícil desenhar sem olhar para a mão Mas tem que insistir todo dia Faz um pouquinho de exercício todo dia Até você pegar o jeito Não, Iro, agora está online também Está para fazer online É mais ou menos como a gente está fazendo isso Só que o bate-papo é via voz E vocês mandam desenhos para eu corrigir E eu mando a correção No mesmo dia, durante a aula A gente vai acertando os erros Enquanto está desenhando Não é uma coisa assim Faz aí e se vira, não Luta para resolver, não Eu vou ajudando durante o curso Durante a aula Está trabalhando, Ricardo? Eu também Meu nome é trabalho Eu tomei assustador Eu tomei assustador Sem semanas Galera, vou dar um zoom out aqui Para vocês verem a página Aí a página geral Trabalhando com grid de seis quadrinhos Essa camada de azul Eu fiz Já mostrei no começo da live Mas Aqui, olha Eu faço No lápis Escaneio E aí a arte final Vem no No computador Esse traço Eu amo Remete-o diretamente Ao Kirby Sinus Exatamente A ideia era tentar Emular um pouquinho O traço dos dois Da dupla Que bom que você gosta Eu também O Moe Arraial Não estou respeitando muito não É uma pena Só tem titica na cabeça Para as linhas retas Eu não uso O pincel não Eu tenho uma ferramenta Dentro dos programas de desenho Geralmente que já faz A linha reta Dos anos 90 Qual artista aprecia o traço Anos 90 Vamos ver Lembrar aqui Mark Silvestre Todd McFarlane Eric Larson John Buscema Ainda estava em atividade Nos anos 90 Estava quase parando Mas Ainda estava em atividade Só o Buscema também Também gosta dos dois Kirby já tinha parado Logo no início dos 90 Ele morreu Quem mais Eu gostava dos irmãos Klubert Achava o traço bom Em Itaboraí onde dou aulas Também não estão respeitando Dou aulas lá Estamos de 41 mês Vi o vídeo da Secretaria de Saúde Pedindo que as pessoas Ficarem em casa Oi Marcelo Tudo bem? Obrigado Salve Matheus Salve Panamá Qual traço você domina mais? Eu gosto desse estilo de traço Eu faço com facilidade Assim não sofro para fazer O traço que eu uso Salomão Ventura Que é um pouco Deixa eu botar aqui na tela Para vocês verem Espera aí É um pouco mais realista E mais pesado E Cartoon Eu adoro fazer Cartoon É Esses caras são boys Salomão Ventura Deixa eu abrir uma página dele O último que eu estou fazendo Esse aqui eu estou Na metade Não, essa aqui não Na metade do gibi Vai ser Esse aqui com 84 páginas Vou ter o seu crenço No meu vídeo da Saga da Cruzilhada Muito obrigado Moreira César Essa época Eu já morava em Ararulão Mas eu morei perto ali Da Moreira César A última página do Salomão aqui Espera aí Deixa eu pegar esse aqui Que eu achei que ficou legal Provocator de Educação Física Legal Ó, esse traço que está na tela Agora para vocês verem É outro estilo de traço Que eu faço Esse é o Salomão Ventura Não, esse não Esse personagem é a Cuca Mas é bem diferente Do traço que eu uso Aí no Esquadrão Vitória Tá vendo E eu trabalho em preto e branco Aqui E esse gibis Sairia no final do ano Mas agora com a crise Não sabemos É uma live Estou fazendo uma live Ah, vou voltar lá Para o Esquadrão Tá É bem diferente Né O traço Oi, Manu Obrigado Obrigado Qual foi minha primeira A primeira que eu fiz Ou a primeira que eu li Valeu André Obrigado Eu comprei o Homem-Aranha Número 1 Onde fica o La Mole Ali na rua da praia Tinha muita banca Antigamente, né Agora acabou Ah, a primeira HQ que eu li Caramba Provavelmente Alguma coisa Da Turma da Mônica Não sei A primeira que eu li E guardei Para colecionar Foi Capitão América Número 1 Da Editora Abril De 79 Agora a primeira que eu li Eu lembro o primeiro livro Que eu li Assim que eu me alfabetizei Beto e Brasa Minha mãe me deu Uma coleção de É uma aventura De um menino e um cavalo Uma coleção De livros Adoro a sua forma De abordar temas Muito obrigado Fábio Obrigado mesmo Muito obrigado Você prefere fazer no computador E na mão Oi Manu Eu primeiro Eu faço na mão Já mostrei Mas vou mostrar de novo Ó Tudo desenhado na mão Na folha de papel A3 Papel Opaline Para fazer página de quadrinhos E depois eu escaneio Aí eu prefiro fazer arte final No computador Então é um método híbrido Oi Jailson Quando vai surgir uma Liga da Justiça Ah eu já comecei a fazer Já tem até dois personagens criados Os arquétipos do Superman E do Batman Manto Rubro Que seria o Batman E Protetor Seria o Superman O Gil conhece o Márcio Abreu Só É Pela internet Poderia fazer um vídeo Sobre a última cançada de Craven Boa ideia Boa ideia Gostei Vou anotar O Mike Zeck Era muito bom mesmo Tem uma capa Que ele desenhou Que eu adoro Que é o Ele e o Wolverine Contra o Capitão América Pô Muito linda aquela capa Vou anotar Essa do Da última cançada de Craven Gostei da ideia Poxa Eu comprava muita coisa barata Ali naquela barca Ali perto da Perto da barca Muita coisa boa ali Sabe que de vez em quando Eu sonho Que eu tô lá Fazendo compra em banca Coisa de maluco Olha Olha o sonho do cara Sonho do que tá na banca Sonho mesmo Que eu tô na banca Que tem muita revista Debal Pô Uma doideira isso Pra quem não dá muita atenção A detalhe Alguns detalhes Eu deixo pra fazer Direto na arte final Mandeira Dá pra mostrar o esboço Do manto rubro Deixa eu ver aqui Pera aí Oi filha Não sei Tô conversando com o pessoal Não tem hora pra acabar não O que que tem wi-fi O nome do grupo é Os Vigilantes Esse aqui é o manto rubro Aí ele Bem anos 50 É maneiro Como registro o personagem Pra ninguém roubar a tua ideia Você tem que registrar Na biblioteca No escritório de direitos autorais Da biblioteca nacional Dá pra fazer pela internet E pelo correio Eu faço sempre pelo correio Esse é o manto rubro Que seria o arquétipo do Batman E Deixa eu ver se eu acho O protetor aqui O protetor A minha foi o incrível A minha foi o incrível Hulk Editora Abril 2015 Quanto tempo eu trabalho com desenho Trabalho há 20 25 anos mais ou menos Esse é o protetor Tentei fazer o estilo de voo que o Kurt Swan fazia do Superman Show Maneiro manto rubro Obrigado Dá uma história bem legal, né Como se publica história em quadrinho Você pode publicar na internet Fazer um blog Publicar no Instagram Se quiser imprimir Você tem que procurar uma gráfica Eu também Mas acho que aqueles cebos fecharam Fábio Ali perto do Plaza Cheguei a comprar coisa Comprei sabe o que ali Com preço bom Chiclete com banana Valeu, valeu Obrigado Mantos Mantos rubro E aí cada herói da liga teria um arquétipo O Aquaman, o Lanterna Verde Nada que a Marvel já não tenha feito Com a Esquadrão Supremo, né Exatamente isso Mas é muito bom trabalhar com arquétipo É muito divertido Essas histórias do Esquadrão Vitória Saem sozinhas, cara Praticamente Estão prontas na minha cabeça Não tem muito sacrifício, não Salomão Ventura pro outro lado Dá muito mais trabalho Quase terminando aqui o primeiro quadrinho Estão vendo que não é moleza, né Tempo bom que eu estou aqui Fazendo um quadrinho Depois da quarentena Você acha que vai baixar O preço Eu acho que vai mudar, cara Eu acho que vai mudar Vão ter que criar produtos mais baratos Porque senão não vai ter público, não E eu acho que vai diminuir bastante O número de títulos Pode passar, filho Eu não quero passar, não Quer falar com o pessoal? Não, não Minha filha quer estar com vergonha Eu não estou muito boa Mas eu quero testar você Para a gente Hã? Para você acabar Para eu dar um reset no molde Porque está muito ruim, cara Não, vai demorar Fica, vai demorar Vai demorar Fica, vai demorar Fica, vai demorar Fica, vai demorar Ah, legal Os cebros estão funcionando É que tinha um pequenininho ali Que parece que tinha fechado Eu acho Não sei Eu quase Muito tempo do voo no Terói Por causa do curso de desenho Eu fico Eu tenho que estar aqui Em Ararão Não tem como viajar Mas muito difícil Quer dizer, antes, né? Agora eu só estou aqui Vambora Quadrinho 2 O quadrinho está pronto Fui no seu perto de casa E achei o volume do Fantasma Pô, cara Adoro Fantasma Eu não tenho a coleção grande Do Fantasma, não Mas todas que eu tenho Eu gosto Fala, Rafael Está começando a desenhar agora Alguma dica? Cara Aqui no canal Tem algumas dicas De quem está começando a desenhar Dá uma olhada na playlist Aulinhas E dêem algumas dicas Sobre esboço Que material usar Tá? Meu filho tem 14 anos Deixa eu ver aqui Ok Vamos dar um salvinha, né? Oh, tema está ali errado Digo que você conhece o Sam McClare? Conheço só pela internet Rola um crossover Entre o Esquadrão Vitória Cara Crossover Não tem nada contra não Até gosto O problema é o meu tempo de produção Quer dizer, você faz os quadrinhos independentes Você faz entre os trabalhos Então eu tenho que dosar o trabalho autoral com o trabalho que bota pão na mesa Que ganha dinheiro Que o quadrinho mesmo não te dá grana É muito pelo contrário Você perde Você tem que imprimir Tem que ir nos eventos Você gasta dinheiro A gente faz só porque é doido por isso mesmo Aí pra eu assumir um outro compromisso Além dos que eu já tô fazendo É complicado O tempo é escasso Tem 15 anos Beleza, Rafael Beleza Tá boa Idade boa Tudo à sua frente Os caminhos estão se abrindo Digo que você comprou um manga estúdio Ou baixou pirata Manga estúdio Qual que é o manga estúdio? Ah, esse que eu tô usando aqui Esse aqui Esse foi comprado Mas é velho Por isso que eu não atualizei Esse nem existe mais Esse aqui tem uns 10 anos Nem existe Agora não é mais manga estúdio É Clip Paint É Eu acho que custa 40 dólares Nem é tão caro Mas eu prefiro usar o Krita Inclusive eu comecei a live fazendo o Krita Mas O Krita que eu tava lagando aqui com a transmissão Aí eu voltei pra ele aqui Ele é muito bom também Só que o Krita é mais completo Eu só uso esse aqui pra fazer a arte final Eu sou jovem também Faço 43 Clip Studio É, esse que é o nome Mas eu não comprei o novo não Tá com as 40 dólares Por enquanto não dá pra investir Mas eu uso o Krita O Krita é grátis Muito melhor Aliás Esse aqui Cara Eu nem comprei Esse aqui veio na É um software bundle Quando eu comprei a mesa Ele veio pra você baixar É isso aí Mas já tá bem velhinho A minha A primeira mesa Mais de 10 anos Mais de 10 anos Mas funciona né Tá aqui Tá rolando Tá bom O que que você acha Sobre filme de super-heróis Principalmente da DC Os da DC Eu não curto muito não Os da Marvel eu gosto Acho mais divertidos Os da DC Eu acho que são meio Sei lá Muito Dark Alguns são muito enjoados Eu fui ver o Aquaman Eu quase dormi Como diz o Porta de Fundo Muito herói bobo Aqui tá dublado É Aqui tá chovendo Tô usando o Krita O Media Bang E o Pentz Conheço todos os três Mas eu tô usando só o Krita O Esquadrão Vitória Foi todo feito no Krita Eu tô fazendo as cores Depois Quando eu for colorir Aí eu não vou fazer live de colorir Porque vai ficar muito longo né Aí eu já uso O Krita E tem um recurso também De fazer Esse pixelado Pra deixar com cara de gibi antigo Pô é muito bom Gico Em um dos teus vídeos Você falou que é autodidata Procede? Não Nunca fiz curso de desenho Infelizmente Cara E não foi por falta de procurar não A minha mãe na época Procurou vários cursos de desenho Pra eu fazer Não tinha Não encontrava Tinha sim muito curso assim De pintura Quadro E não é o que eu queria Eu queria desenhar Quadrinhos Aí eu estudei sozinho Corri atrás Mas o curso Na verdade assim Curso de desenho Ele não te ensina a desenhar Ele te ensina a não errar Ele economiza muito tempo De quem tá aprendendo A desenhar Porque o que a gente Que é autodidata Aprende em Sei lá Um mês De tentativa e erro O curso consegue resolver isso Um dia Então O processo A evolução do aluno O aluno que trabalha Que insiste É muito grande Eu fico assustado Às vezes com a evolução Dos meus alunos Como eles vão Pegam rápido as coisas De onde surgiu a ideia do escadão vitória Artuzão Artuzão Esse Arthur aí Que chegou É um profissional de Extrema qualidade Busquem ele lá no Instagram Acompanhem os projetos dele Esse cara de pau aí É meu parceiro em eventos Eu, ele e o Tito Outro profissional de mão cheia Busquem aí o Arthur Arthur Cordeiro Cordeiro ABC Lá no Instagram Pei Essa onomatopeia é exclusiva Não copie Só a gente que pode usar Arthur que inventou De onde surgiu a ideia do Esquadrão Vitória? Esquadrão Vitória surgiu Eu estava desenhando Eu estava pensando assim Poxa se o Thor Fosse criado no Brasil Seria inspirado do Tupan Vou tentar desenhar aqui um Tupan Como se o Jack Kirby estivesse fazendo Aí começou tudo aí Eu fazendo um desenho do Tupan Imaginando se o Kirby tivesse criado O Tupan Ou o Thor no Brasil Foi aí que tudo começou Aí depois eu comecei a brincar Com outros Poxa o Thor ficou legal Vamos ver como é que fica o Capitão América Aí eu lembrei do Capitão Asa Aí eu fiz o Coronelado Que antes ia achinar Antes Um pouquinho antes de eu lançar o GB Ele ainda se chamava Capitão Asa Aí eu Conversando com Leandro Luiz de Del Monte Vocês conhecem? Era editor da Devir Eu acho que ele saiu da Devir Aí ele falou Cara, não usa o nome Capitão Asa não Porque pode ter algum Parente que vai se sentir Explorado de alguma maneira Aí não é melhor não Aí eu segui o conselho dele Mas antes de lançar o GB Seria Capitão Asa Tanto que o símbolo é Parecido lá com o dele Ai, Jael É seu primo, Arthur Aí Parabéns pelo juiz do Ron Valeu, Fábio Sou fã Baixei a série toda É É, estive de que tu trabalhou na série No finalzinho, né É Já assisti The Boys? Já assisti The Boys Esperando a segunda temporada Adorei a primeira Aliás, eu gosto Eu gostei mais da série Eu gosto muito dos quadrinhos Mas eu acho que a série Foi muito bem executada, cara Muito legal E aí? Tá ficando bom? Pode imprimir? Eu vou falar Eu gosto de fazer a página A lápis Mas a finalizar no computador É outra coisa, né? Ainda mais que eu não enxergo bem de perto Eu posso dar esse zoom aqui Que salva as vidas O Leandro foi de torno a abril também Foi E agora é meu amigo Eu mandei os quadrinhos da vitória pra ele Ele gosta muito de Jack Kirby, né? Aí ele deu uma moral lá no Facebook dele Divulgou pra galera Divulgou pra galera A Devira eu acho que é uma que vai se sentir muito com a crise, cara Eles devem suspender diversas publicações Os títulos deles Os títulos deles são caros Tiragem pequena É baixa, né? Afeta muito o preço Eu acho que esses títulos de luxo aí Só deve voltar a engrenar Lá pra 2021 Quanto as cópias a mais ou menos você faz E quanto mais ou menos você ganha Ih, cara, isso varia muito Eu tiro o zero É mil A tiragem é mil O preço vai variar do tamanho Qualidade do papel Tipo de finalização Muitos fatores que influenciam no preço Hoje em dia um GB igual o do Escadrão Vitória Com a tiragem de mil O próximo GB que tem 64 páginas Deve ficar algo em torno dos 5 mil, 6 mil reais Você merece uma cadeira na Marvel Quem sou eu Você acha da atual E-Made? Acho sensacional Muitos, muitos títulos bons Infelizmente agora eu não posso comprar todos Mas eu tava comprando Lazarus Comprei chegar até a edição número 2 O que mais da E-Made eu tô comprando? Eu não sei se aquele Black Hammer é da E-Made? Eu não sei Muito bom aquele GB, cara Eu comprei também aquilo Comprei em... Ah, não, imperdoável não é Imperdoável também achei muito maneiro Mas tá muito caro Não vou poder continuar não É da Devir Tem algum Museu do Esquadrinho sobre a Tropa Alfa? Ainda não Mas vai ter Quantos números saiu do Escadrão Vitória? 1 É o número 100 O primeiro número é o número 100 Aqui no canal tem um vídeo sobre o... O Esquadrão Vitória Dá uma olhada lá se você quiser saber detalhes Esse aqui é o... Esquadrão Vitória Origens Secretas É como se fosse um almanac especial Black Hammer Gostei de Bebóis que fogem do padrão É É muito legal Bem violentão, né? O quadrinho é mais ainda Black Hammer Dark Horse Aí Informação, informação, informação Rogerinho Arthur Cordeiro dando informação Dá pra ver claramente que o cara entende da coisa Arthur, você não deveria estar desenhando não A gente não combinou de lançar o quadrinho agora? Tá esperando o meu... O primeiro quadro, né? Foi pra gráfica Você acha que seria interessante a volta do Mix? Eu acho Com preço atrativo Mix formato americano Eu acho formato... Eu... Claro que eu prefiro o melhor dos mundos Formato americano É... Papel Couché Né? É... 200 páginas Com preço bem legal Mas isso não vai acontecer Acredito que não É... Lá na live do Daniel Do Daniel HDR Eu perguntei pro réu isso O que que eles achavam Se... Aí o réu falou que não... Que não Não tem mais essa possibilidade de mix no Brasil Eu Vou concordar em discordar Por que que eu acho que tem? Porque os mix que estavam saindo agora recentemente É... Eu não compro mais Não compro em banca, né? Mas era... A qualidade das histórias me parecem... Ruins Se você bota um mix de... Com qualidade boa Ou até mesmo de clássicos Porque me parece que quem compra... Ainda compra GB São os velhos fãs, né? Eu acho que dava pra você lançar... Um mix com material de clássico Com preço legal E um... E não necessariamente super-herói, né, cara? Nem tudo é super-herói E quadrinhos infantis também Em... Em formato... Sei lá... Almanaquim Tipo Turma da Mônica Pra criançada Nem tudo é super-herói A gente tem o mau hábito de pensar Que tudo... Todos os quadrinhos é de super-herói Tem super-herói pra todos... Tem quadrinhos pra todos os gêneros, né? Todos os gostos Tá desenhando, né, Arthur? Tô de olho, hein, Arthur? Qual o roteirista favorito e desenhista? Jibim... Já tá indo pra gráfico, né? Roteirista favorito? Alan Moore Tô gostando desse trabalho do Jeff Lemieux Tô gostando desse trabalho do Jeff Lemieux Gosto das coisas que ele tá fazendo Eu gosto muito também de desenhistas brasileiros Talvez vocês não conheçam Da década de 80 Flávio Collin É um cara que eu adoro Mozart Couto É um cara que merece todo o meu respeito E é um gentleman Já conversei com ele É um super-acessível Rodival Matias Excelente Watson Portela Mas que seria lindo a volta dos formatinhos, seria Eu acho que tem espaço para tudo, né, cara? Não precisa a gente ficar O que eu acho, assim, muito preocupante É esse Essa gourmetização de quadrinhos Tudo em capa dura E book plate E não sei o que Você acaba limitando a opção Para o leitor de menos poder aquisitivo O leitor ocasional O cara que só quer comprar um GV para se divertir Isso é preocupante Como faz para sair do lápis azul Aqui no computador é só deletar Deleta a camada, ó Dá uma olhadinha Viu? Joga fora essa camada de azul Tudo pronto Não sei não, hein, cara Vamos ver Também é difícil eu falar de coisas Sem ter números na mão Isso é... De repente eu estou falando a maior besteira do mundo, né? E ninguém vai querer comprar formatinho Ninguém... Os caras querem realmente Livros de capa dura Com acabamento de luxo Pode ser que eu esteja errado Agora... Em marketing Tudo tem que ser estudado, né, cara? Tem que ser pesquisado Não adianta eu ficar falando o que eu acho De repente os caras têm pesquisas E que dizem que O que vende hoje é capa dura E é luxuoso Aí... Nunca eles vão fazer formatinho Oi, Edinel Sou fã do Watson Portela E do Gustavo Machado Tem os dois no Face Biografia do Alambur Tá aqui pra eu ler Eu pesquiso ela pra gravar vídeo Ainda não li toda Muito boa a leitura Leve Neil Gaiman Também acho Tem uns trabalhos bem legais É, cara Eu acho que tem espaço Pra esses gibis mais simples Sacou? Anos 70 tinha muito disso Você... Comprava um quadrinho Lia E a história terminava No próprio quadrinho Vem à mente assim Rapidamente É... Aqueles quadrinhos Do Batman Team Up Ele e ele E do Homem-Aranha também O Batman Também É... Homem-Aranha Team Up É 2 in 1 Uma coisa assim As histórias eram bem divertidas E autocontidas É, eu também Por isso que eu tô relendo Tudo que eu tenho aqui Não, não é que eu prefira só, né Eu gosto dos quadrinhos Mais complexos também Também gosto de capa dura Acho legal ter aqui O que eu sinto falta É a... A variedade, né A opção pra leitores Que tão chegando agora Que querem comprar um quadrinho Que foram no cinema Viram aquele... Aquela aventura E querem comprar também Uma coisa... Assim, autocontida Mas, como eu falei Posso tá errado, né Não sou o dono da verdade Como faz pra comprar O meu gibis É... O site Salomonventura.com.br Tem a lojinha lá Só não tô podendo enviar agora Porque o correio tá fechado Assim que normalizar Ou que eles abrirem a agência Eu envio Tô cheio de pedidos aqui Que eu não posso mandar Se eu li a pipoca aqui Li algumas Li algumas E já é algo Você acha que para o quadrinho brasileiro Faltam bons roteiristas? Não Nossa Tem muita gente boa Roteirista bons Bons desenhistas Não Não tá faltando Qualidade, não Falta, na verdade É um mercado, né A gente tem uma cena De quadrinhos Nós não temos É um mercado Eita Mas Ah, já sei o que é Tô falando Que esse programa Tá dando bug já Marvel 2 in 1 Isso aí Ah, no ponto da variedade É assim, variedade Tem mais variedade na banca, né Era tão bom Quando eu era guri Chegava na banca Cheio de gibizinho Pô, muito legal Domingo era dia de ir na banca Os formatinhos são insubstituíveis Pra mim são Eu não Não vendo Não troco Não Não dou Não empresto Eu sou o editor O editor da DC Elfanzine Era mix E só tinha roteiro bom E acabou Pô, os roteiros são bons anjos Do Elfanzine E eu tenho a coleção aqui Mas acabou Vocês não podem mais comprar Compensação Tem os títulos do Arthur Que estão à venda Acabou também, né Arthur? Ainda sobrou alguma coisa? Do último evento Você acabou com tudo, né Temos prints Vinte para toda a família Cadê Tito? Nem eu tenho a coleção Não, eu não tenho a número um A número um Não, eu não tenho Tito deve estar ocupado, né? Não pode vir Vai meter o atestado de novo Tem, mas acabou As letras do balão Você digita ou desenha Digito Parabéns pelo trabalho Tá ficando muito bom Valeu, Cristiano Obrigado, cara Muito obrigado A arte final é assim Bem devagarzinho Sem pressa E eu não trabalho Com um monte de layers, não Trabalho com layers Só Como a proposta hoje aqui Não é speed art É bater papo Enquanto vocês tiverem paciência De acompanhar A gente vai fazendo Apeava Apegava Pegava alguma coisa Formatinho Você encontra com preço bom Aí nos cebos Dá pra pegar bastante coisa Com um pouquinho de dinheiro Conta uma história De perrengue Pra entender Deixa eu lembrar uma aqui Vou falar aquela da CCXP De quando a gente chegou lá E não deixaram a gente entrar Vou contar essa Seguinte Não, vou contar Desde o aeroporto Olha só Escuta essa história Gente Eu e Arthur Marcamos De sair Do Rio Compramos a passagem Pro mesmo voo Aí Eu cheguei no aeroporto Peguei um maior engarrafamento Peguei tudo que podia acontecer De errado Aconteceu Eu cheguei lá meia hora Antes do voo Aí liguei pra Arthur Arthur, eu tô aqui Eu tô aqui Não embarque Eu também tô Isso não é possível Eu olhava pra um lado Eu olhava pra outro Cadê Arthur? Aí resultado Arthur tinha ido pro outro aeroporto Foi pro internacional E eu não pude embarcar Despachar minha bagagem Com meus quadrinhos Pra ir pra ser ZXP Aí Arthur Pegou um ônibus Pra poder Me encontrar lá no No Galeão No Galeão não No Santos Dumont E eu já tinha perdido o voo Tive que pagar mais 100 pratos Ele teve que pagar o táxi Pra poder chegar lá a tempo E trocar o voo E teve que pagar a diferença do voo Muito bem E fomos pra São Paulo Chegamos lá perto Já chegamos atrasado Pegamos um puta Do engarrafamento em São Paulo Fomos pro evento Aí chegamos lá no evento Tinha Como é que chama? Spoiler night A gente tinha que armar A nossa mesa Pra poder Os bambambães O pessoal mais rico E a imprensa Ter uma ideia De como era o evento Antes do evento começar Aí tudo bem Aí chegamos lá Fomos entrar E o cara assim Não vai entrar mais ninguém Acabou o horário de entrar Aí foi Como assim? Chegou do Rio de Janeiro A gente e uma galera Aí começou a juntar gente Não Ivan falou que não pode mais entrar Não entra mais ninguém Não sei o que Aí chegou um cara lá Foi passando Dá licença Dá licença Dá licença Vem entrar Sou da Panini Não Não pode entrar não Não pode entrar não Você fala lá então Com o organizador Que o presidente Brasileiro Não sei das contas Da Panini Tá chegando aí E não vai poder entrar Aí meteu a carteira Pou Aí cara Ficou aquela tensão lá Aí daqui a pouco O cara volta Ah não Falei lá com a organização Eles vão liberar Pra vocês entrarem Aí vão formar uma fila Aí o que que Arthur fez? Ele falou assim Gente Forma uma fila Ele foi o primeiro da fila E eu segurando a minha mala Mala dele Bochila Chapéu Bigote Do lado de fora Daqui a pouco É cadê Arthur? Foi todo mundo entrando E eu com aquelas malas Não conseguia andar Pô Mala de quadrinho Você não sabe Eu já destruí quatro malas Indo pra evento Destrói mesmo Acaba com a mala Aí eu larguei as malas Assim com medo Fui lá olhar Arthur tava lá na frente Assim Vem Fomos os primeiros a entrar Bom demais É preciso ter um PC potente Pra editar desenhos Pelo menos uma placa de vídeo Tem que ter O peso das linhas Também valem para o cenário Cenário tem que ter Linha mais fina Digo Tentei comprar um zetor Do esquadrão Vitória Mas era pelo Nubank Ah tá Depois eu te passo Tá? Manda um e-mail pra mim É Arthur tava conduzindo Atrás de mim aqui Gente Por favor Esse foi um perrengue Vou contar aquela Do FIC Arthur Do FIC Do calor Chegamos no FIC Eu e Arthur Chegamos primeiro E Tito chegou depois Aí chegamos lá Fomos pro evento Logo trabalhar Montamos a nossa mesa E... Tudo bem Calou do infernal Em Belo Horizonte Inferno de lugar quente E antigamente o FIC Era Em dezembro Né? É de dezembro Um inferno Aí Trabalhamos Suando Pra caramba Doido Pra ir no hotel Tomar um banho Aí chegamos lá No hotel Que a gente tinha reservado Aí foi Nenhuma maravilha De hotel Mas também Nenhuma espelunca Um hotel Ok Ok Aí chegamos Subimos lá Tomamos banho Aí bom Agora vamos dar uma relaxada Descansar Jantar Alguma coisa Aí Pô Liga o ar-condicionado Aí Porque tá quente Pra caramba Aí olhamos pra um lado Olhando pro outro Cadê o ar-condicionado? Não tem ar-condicionado Então Ventilador Não tem ventilador Tinha um ventilador Desse de pé E a gente suou Tomei banho E já tava suando Aí cara Aí ligamos pro Dá pra recepção Igual o grande Recepção Por favor Será que você podia Remanejar a gente? Porque aqui esse quarto Tá sem ar-condicionado A gente queria um quarto Com ar-condicionado Não tem Não tem Ar-condicionado Aí vocês Tem outro ventilador? Ah Tem ventilador Cara Eu sei que depois Chegou o Tito E chegou o Pato Aí ficou Quatro homens Num quarto O quarto é até grande Mas A gente pediu Quatro ventiladores Ficou um ventilador Ligado na cara do outro Que furada Aí já no último Fique A gente foi num hotel Maneiro Tava Sidão No hotel Acho que Sidão Tava naquele hotel O pessoal do MDM Tava no hotel Todo mundo de patrão Ar-condicionado Tinha Esse só foi eu Tito E o Arthur 2017 E esse ano Infelizmente Não vai ter Fique Já tinha comprado Até a passagem de avião Ai meu Deus É muita história Cara É muita furada Gente Sai disso Não entra no negócio de quadrinho Larga isso Vai estudar medicina Oi Francis Tudo bom cara? O evento do hotel É maravilhoso Ah é Teve greve dos caminhoneiros Teve isso também O gibi do Arthur Não chegou Eu fiz o banho Metade do banner Era do esquadrão Vitória E a outra metade Era o gibi do Arthur Alguém de culhão É um gibi sacaneando Fazendo uma sátira Aquela situação do Trump E o muro Que ele queria construir É bem legal o gibi Aí Teve greve dos caminhoneiros Os caras não entregaram o gibi Arthur Foi por evento Sem o gibi Mas tinha print Né Arthur Fia a print Ai cara Muita furada Alas Wood Semideus Muito bom Tô tentando lembrar Outra furada aqui Arthur Me lembra aí Vou te contar Que tá divertido isso Eu tô rindo Só de lembrar Tá meio cansaço Que a gente fica É muito cansativo Deixa eu desligar Peraí Tem uma Um browser Fazendo barulho Um browser fazendo barulho Mas ganhar dinheiro com o quadril É complicado Mas eu sei como é que é Eu também A gente não consegue ficar longe Né Esse esquadrão vitória aqui Eu ia lançar agora Em maio Eu tô terminando A penúltima página Essa aqui E eu não sei Que isso não vai dar mais Pra lançar Né cara Nem o Catarse da vida Eu acho que O pessoal não vai ter grana Quadrinho é superfluo Por mais que a gente ache Que não Tem coisas tipo Comer Luz pra pagar Tipo isso Se quiser me perguntar Alguma coisa Sobre Arte final Também Se eu puder ajudar Ou o Arthur Pergunte pro Arthur O Arthur não acredita em régua Agora eu vou fazer uma live Só com história de perrengue Acho que eu vou estar em casa Esse dia Arthur você sabe Como é que faz Pra colocar Três A gente podia juntar Eu, você e Tito Só pra contar Histórias de perrengue Mas eu não sei Como é que faz Pra compartilhar a tela Pesquisa aí Você que é um cara inteligente Histórias de perrengue É quase praticamente sinônimo De evento de quadrinho Meu pai já conheceu Jack Kirby Caramba Conheceu Pessoalmente Ou conheceu de ler Meu sonho é conhecer Jack Kirby Eu tenho uma teoria Jack Kirby é alienígena Não é possível um ser humano Fazer páginas daquele jeito Aqueles designs Totalmente revolucionários Pessoalmente em Nova York Porra, cara Que honra Pessoalmente em Nova York Seu pai morou No apartamento dele Como assim Que história doida Que história doida Pessoalmente em Nova York Foi uma teoria Que história doida Pessoalmente em Nova York Que história doida Amém. Outra coisa interessante sobre eventos, lembrei aqui, as filas que as pessoas pegam para poder pegar autógrafo, é surreal aquilo. Crepúsculo, não comprei, Francis, está muito caro. Estava no meu carrinho da Amazon, mas eu até desinstalei o aplicativo da Amazon. Grana curta. Mas aí falando das filas, a gente teve a primeira CCSP que a gente foi, a gente ficou de frente da mesa de Mike Deodato, quem mais que estava? Marc Wade, do nosso lado tinha o Joe Bennett, mas a fila era uma fila enorme para Mike Deodato. Ele ficava lá tipo, sei lá, umas duas horas por dia. Cara, o nego chegava nove horas, nove e meia, ficava sentado lá até o cara chegar, não fazia nada. Ficava só esperando o Mike Deodato, pegava um rabisco e ia embora. Ficava só esperando o Mike Deodato, pegava um rabisco e ia embora. da Califórnia ele mudou pra lá por causa da saúde da esposa ele morou em Nova York no início da Marvel logo em meados ele mudou pra Califórnia a maioria dos velhinhos local mais quente a galera fazendo fila pro autógrafo e a gente conversando com ele Garcia foi bom a gente tava na essa acho que foi na segunda né Arthur ou na primeira, não lembro na primeira e na segunda CCCSP que a gente foi é não sei o que eu tô usando isso aqui peraí aí a gente tava sentado lá aí passa o Garcia Lopes passeando de boassa ninguém reconheceu né aí o Arthur vira assim caraca Garcia Lopes aí 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 ele começou a chamar o Garcia pra tirar foto pra conversar com ele só que aí pode passar aí ao invés dele chamar o cara pelo José Luiz Mr. José Luiz ele começou a falar assim Garcia aí eu com a minha toda a minha educação né Mr. Lopes please pego que o cara é argentino eu podia ter falado em português que ele ia entender numa boa ou em espanhol mesmo aí ele parou o cara tirou foto com a gente pô muito educado muito muita gente boa aí eu falei pô eu tenho curso de desenho eu uso os seus desenhos lá pro pessoal estudar ele é mesmo caramba que legal que titebo andando assim na paisana no evento foi na primeira né teve outro engraçado também que na última se você explicar que eu fui o esquadrão Vitória tá bombando né saiu no site do evento saiu todo mundo chegava lá a gente viu a gente viu a matéria do seu do seu quadrinho do Pipoca e Nanquim pô legal pô resolvi vir aqui ver porque o Pipoca falou do seu quadrinho aí eu falei assim pô eu não assistia o Pipoca e Nanquim não era assinante nem nada eu falei assim ah que legal né cara aí pô encontrou os caras aí vou vou lá dar um gibi pra eles aí eu falei assim mas pô como é que eles ficaram sabendo do esquadrão Vitória porque tinha saído no site do evento do do da CSSP saiu no Omelete saiu no Universo HQ então um monte de gente comentou do quadrinho na época vendeu pra caramba o gibi lá vendeu muito bem graças a Deus aí aí o Arthur tava com o título lá teve um evento uma palestra com eles eles estavam começando da editora eu acho que tava começando eu ia começar aí pô os caras tão lá vai lá fala com os caras agradece aí o cara eu cheguei lá pô cara valeu aí vocês terem divulgado né o quadrinho muita gente foi lá comprar cara eles ficaram olhando pra mim assim quem é esse cara não era o Pipoca Lanquim que tinha falado foi o Central HQ aí o pessoal misturou as estações que vergonha aí depois eu conversei no FIC com o Daniel Lopes aí falei pô cara foi mal aquele negócio lá na CCXP eu achei que que o Pipoca tinha comentado eu vi que vocês ficaram meio assim aí eu falei não tranquilo gente boa também o Daniel os outros dois eu não conheço ah o Alexandre Calari eu mandei um um e-mail pra ele ele vai ter uma participação aqui no Esquadrão Vitória no dois spoiler spoiler Gico o Kikib tava lá por quase ah por causa da Comic Con ah tá foi viajar né é porque ele quando ele morreu ele já morava na Califórnia o seu pai gosta de quadrinhos pra conhecer o Jack Kirby né outra coisa sobre filas agora eu fiquei com fila na cabeça teve uma uma CCXP que a gente foi que a gente ficou do lado no lado não na mesma linha de mesas que a como é que é Arthur o nome daqueles que trabalha na Maurício de Souza ai cara esqueci os irmãos ah Luca Fage e o irmão dela esqueci o nome cara esqueci o nome do cara como é que é você sabe quem é né trabalha CCXP fez a Monica Laços aquela coisa toda lá eles tem muitos muitos fãs né a fila dos caras engoliu a nossa mesa assim ficava todo mundo tapava a nossa a mesa a frente da mesa ai a gente teve que ir lá na organização e pedir cara tem que organizar isso aqui porque a gente está sendo prejudicado é os irmãos Cafage isso Vitor Vitor e os irmãos Grampá né Vitor Cafage e os irmãos Grampá os irmãos Grampá não estava lá não não estava na mesma linha Grampá olha aí galera dois quadrinhos prontos eu não sei vocês querem que eu continue aqui deve estar cansado já entrou e saiu um monte de gente os irmãos Grampá um cara que eu conheci foi na naquele evento de quadrinhos que esteve no Rio como é que é que era aí na Leopoldina esqueci o nome do evento é o cara é super gente boa é o Roger Cruz ah Titão aí gente é Arthur miou o papo hein é outra mudo de assunto mudo de assunto não Titão não falamos nada de você não estava falando outra coisa vou contar como conheci o Tito essa história é boa também né Arthur vamos lá foi naquele mesmo hotel sem ar condicionado Rio Comic Con isso aí deixa eu contar deixa eu contar a história de como conheci o Tito é eu conheci eles né o grupo do Elfanzine que não existe mais né num evento no Castelinho Rio Comic Con Rio sei lá das quantas aí eu fui nesse evento inclusive estava o Daniel HDR e eles colocaram a gente lá quem é do Rio e conhece o Castelinho lá no topo do Castelinho e aí o evento todo era embaixo a nerdaiada ficou tudo lá embaixo comprando gibi né as gibisadas da Marvel você fica tudo lá embaixo aí você tinha que subir três lances de escada pra chegar nos independentes que era eu o Elfanzine e o Daniel HDR lá em cima ficou numa sala autografando aí conheci eles lá só que nesse dia o Tito não foi estava só os outros membros do coletivo o Arthur o Pato e o Rodrigo Nemo aí ficamos lá trocando uma ideia aí ficamos amigos né trocamos os Whatsapp nem sei se tinha Whatsapp na app aí acabamos ficando amigos e quando surgiu a oportunidade de ir no evento juntos aí eu conversei com eles e a gente acabou formando aí uma equipe de trabalho e ficamos amigos mesmo somos parceiros amigões e aí mas na época eu não conheci o Tito aí a gente naquele naquela naquele fique que eu falei que fomos pra aquele hotel sem ar-condicionado iríamos eu o Arthur o Pato Vargas que também não está mais na equipe né e o Tito eu e Arthur chegamos primeiro e o Tito chegaria na madrugada porque ele não viaja de avião ele tem medo mentira o Tito chegaria depois de ônibus ele chegaria de madrugada aí foi uma luta pra dormir aquele dia só com o ventilador um calor um belo horizonte uma coisa infernal aí o hotel de extrema segurança lembrando que eu não conhecia Tito eu sabia que ele ia chegar mas eu nunca tinha visto aí o hotel ele chegou lá embaixo não tinha chave não tinha nada do quarto aí ele falou assim não não tem o pessoal do Rio de Janeiro aí eu tô com eles aí a moça tudo bem podia ser um serial killer eu tô com o pessoal tudo bem pode entrar o cara foi lá abriu a porta pra ele aí eu dormindo assim tentando meio acordado aí ele chega assim fala aí Gico eu acho que você tava de barba não tava Tito? cara que visão assustadora um cara dentro do seu quarto assim muito sinistro e assim eu conheci o Tito acabou na primeira vista fracasso fracasso com ai meu Deus peraí deixa eu ver que eu acabei perdendo de tanto rir empresta a minha caneta pro Milo Manara porra tu tem essa história boa também ele conseguiu o autógrafo do Milo Manara porque ele emprestou a caneta pro Milo Manara que tava sem caneta pra assinar os quadrinhos existe um padrão de quadrinhos por página tá perguntando Israel pro formato americano eu aconselho eu uso pelo menos de 5 a 7 quadros o formato europeu já admite 10 quadros porém você pode usar mais quadros se o recurso narrativo pedir de repente assim diminuir o tempo do quadrinho deixar ele mais lento então existem recursos que você pode se valer demais quadrinhos na página pra efeito de narrativa deixa eu ver outras perguntas aqui fracasso como prefere desenho preto e branco ou colorido depende depende pra quadrinho de terror eu prefiro preto e branco pra super heróis colorido infantil por exemplo colorido onde você vai é barato como você faz a diagramação das páginas pra mandar pra gráfico bom você está confundindo diagramação com paginação diagramação da página eu faço é isso que está aqui deixa eu diminuir isso aqui é a diagramação da página os quadros com o jeito que você estabelece os quadros aqui isso é uma página de quadrinhos já diagramada é diferente de paginação a paginação é a montagem do arquivo pra enviar pra gráfica as páginas já estão diagramadas aí você só tem que montar um arquivo e enviar pra gráfica pra explicar aqui é um pouco complicado mas você tem que sempre pensar em múltiplo de 4 o arquivo tem que ter sempre múltiplo de 4 pra poder fechar um caderno de impressão eu estava de cueca ele devia estar pelado com aquele calor né doideira doideira Tito estava falando com o Arthur aqui pra gente fazer uma live só de perrengue perrengues de evento ele ficou de descobrir como que faz já passei a missão pra ele aí a gente combina o dia a hora e vamos fazer aí causos de evento cada um lembra uma pô Matheus teu pai é um cara sortudo hein aqui é o tupão responsável pelo esquadrão vitória existir descosta acho que eu errei acho que eu errei aqui isso aqui ah não errei mesmo aqui passa por cima assim beleza Tito já que dá pra fazer churrasco né vamos falar de gibi quadrinho quadrinho 2 pronto galera só faltam 4 se vocês tiverem paciência de ficar aí e agora é a nave ai vamos lá a gente tem que trocar de ferramenta aqui a gente vai pegar essa aqui deixa eu ver se ela tá ah tá bom não aumentar um pouquinho peraí 50 vamos ver desenho geométrico geralmente dá mais mais trabalho tudo em nome da da narrativa não fujam dos dos cenários meninos um trabalho sujo mas alguém tem que fazer aí agora a gente pro FIC que ia ter que foi cancelado né eu falei com eles assim galera tem uma promoção de passagem aí aí fomos lá compramos as passagens né aí teve esse problema todo foi cancelado né mas a passagem tá comprada né a minha de título tá lá cortou muito cagão ele comprou ele comprou a passagem aí chegou na fatura não sei o que gol né ele falou pô que coisa estranha cara clonaram meu cartão esqueceu que tinha comprou a passagem cancelou a passagem a compra aí eu e Tito agora temos passagem pra Belo Horizonte sem ter o que fazer lá e ele tá cancelou é muito cagão cara valeu Franço vamos continuar vocês querem ficar usando régua o Arthur não acredita em régua já falei não faz parte da religião dele gente pra acompanhar o Arthur e o Tito que tão aí na live vocês podiam hein vocês dois coloca o instagram de vocês aí acompanhar o trabalho de vocês lá pessoal acompanhar é Tito Camelo e o seu é Cordeiro ABC né Arthur dois quadrinistas de mão cheia galera acompanhem a gente é bobo assim mas são competentes é só bobeira mesmo pra não ficar maluco cara a gente ri muito em evento muito tem gente com dor aqui de tanto rir ano passado conheceu ô Matheus você tá de caô Matheus você tá de caô aí Tito botou o dele aí galera segue lá Tito lançou no passado Blue Jay Samurai um quadrinho foda muito bom foi indicado um dos melhores quadrinhos independentes do ano passado ainda tá à venda quadrinho tops tive o prazer de fazer uma fanart tá publicado lá inclusive fiz Tito ontem tava mexendo aqui nas minhas páginas aqui gente esse é o Blue Jay a fanart que eu fiz mas não é essa que tá publicada lá no no gibi não essa ficou mais legal essa eu fiz no Nankin tradicional história é muito maneira cara daqui a pouco o Matheus conheceu o Stan Lee também é ficou maneiro né Tia tá guardadinho aqui pra quando a gente se encontrar tá tia 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 E aí Tem espaço reservado. Obrigado, meu amigo. Galera, eu, Arthur e o Tito programando fazer um quadrinho coletivo que a gente vai lançar no Instagram. Agora, a princípio, a ideia é que seja um quadrinho de aventura no estilo Pope e sem roteiro. Ou seja, um começa, o outro vai desenvolver a partir daquele quadro feito pelo desenho anterior. Cada um no seu estilo. Um personagem vai ser o mesmo. Um personagem que eu criei, mais ou menos criei, né? Tive a ideia. É um personagem Pope do estilo Buck Rogers, só que brasileiro, chamado Bartolomeu Marti. Vou colocar a imagem dele daqui pra vocês verem. Deixa eu dar uma salvadinha aqui. No ano passado, eu fui pra Londres fazer intercâmbio e descobrir... Mas ele não mora em Londres, não, Matheus. Ele mora em New Hampshire. Ele tinha ido pra Londres fazer por causa da convenção, né? Olha o Bartolomeu aqui, galera. Também vai ser desse estilo de história em quadrinho antigo. Tá tendo só um debate sobre se vai ser em cores ou não. Tem algumas pessoas que estão com preguiça de fazer cores. Não vou citar nomes. Sem roteiro e sem régua, né? Aí, aí, aí. Bartolomeu Marti. Maneiro, né? Vamos voltar. Vamos voltar que esse quadrinho não vai se fazer sozinho. Ontem eu tava conversando com os dois e falei que não ia mais terminar o gibi. Aí hoje eu mudei de ideia. É assim mesmo. Prefiro ser... Essa metamorfose ambulante Do que ter a mesma velha opinião formada sobre tudo. Eu não acredito em cores. Cores são supervalorizadas. Ah, tu tá sabotando as cores. É, ele quer só terminar o desenho e tchau. Eu ia fazer hoje o primeiro quadrinho. Mas aí eu me enrolei com o trabalho e tinha marcado essa live aqui pras quatro e meia. Aí eu falei, não vai dar tempo, vou ter que fazer correndo. Melhor fazer com calma. Mas já sei como é que vai começar. Não vou contar. É, além do menor esforço. Zé Carioca. Vão marcar. Gico, escutei um cara no YouTube dizer que super-heróis uniformizados eram parte da cultura americana. É complicado essa questão. Por exemplo, eu acho que o Esquadrão Vitória funcionou. Mas o Esquadrão Vitória tem uma pegada meio de brincadeira, né? Ele não se leva tão a sério. Pelo menos eu não levei tão a sério. Quando criei, era uma homenagem e tal, uma brincadeira de... Agora, quadrinhos de super-heróis. Assim, super-heróis tipo Marvel. Que se passem... Que se levem a sério. Tipo, a Marvel leva... Eu não sei, cara. Pelo menos eu não lembro de ter lido nada muito legal nesse sentido. Mas eu lembro de ter um quadrinho que eu li quando eu era guri, chamado... Até foi relançado agora. Eu fiquei amigo até do cara que relançou. Ele tava hospedado no mesmo lugar que a gente lá no último Comic Con. Que é Solar. Eu achei aquilo muito legal. Mas não tinha... Cara, ele não tem exatamente a mesma pegada que a Marvel e a DC faz. Era super-herói, tinha super-poderes, mas com uma pegada um pouco diferente. Eu não sei. Eu tendo a acompanhar... Vou estar com o relator aí. Eu acho que é uma coisa muito americana mesmo. Então, não lembro de ter visto nada de super-herói moderno, assim... Brasileiro, que tenha me... Chamado a minha atenção. Posso estar errado. É uma coisa também de gosto, né? O Alamor tava numa casa alugada. Matheus é uma piada. Responde já de cadeia, a mensagem do super-índio. Ah, é. Isso aí. Oi, Rod. Tudo bem, cara? Deixa eu contar essa do super-índio, então. Que essa é boa. A gente tava no FIC, né? Não lembro qual FIC. Tava na mesa lá. E tinha uma galera que era fã do Salomão Ventura. Aí me viu lá e... Pô, legal, Salomão Ventura. A gente conhece e tal. Pô, a gente pode mostrar o nosso material pra você? Você dá uma olhada? Aí a gente trata da cultura de... Assim, de... Cultura nacional também, mas com uma pegada de super-herói, né? Aí eu... Não, claro, cara. Pega lá. Vamos dar uma olhada e tal. E aí... Antes do cara abrir a pasta dele... Aí eu falei assim... Pô, mas eu só acho meio furado assim, né? Quando o cara pega assim e bota... É sempre super-índio, né? É um índio com super-poderes. Aí o cara olhou pra mim com a cara amarela e falou assim... É... O nosso é mais ou menos assim. Aí mostrou o desenho dele. Era um índio, assim. Todo estilizado, igual um super-herói. Aí eu falei... Cara, isso é muito clichê. Tenta pensar de uma coisa de uma forma diferente. É igual o cara botar nome de personagem... A história se passa no Brasil e o personagem tem nome em inglês. Não entra na minha cabeça. Boa tarde, cara. Beleza. Bem-vindo aí. A galera aqui tá paciente. Já tô aqui há um bom tempo desenhando. Já entraram algumas pessoas. Já saíram algumas pessoas. Mas tamo aí. Seguimos na conversa. Tamo conversando várias coisas sobre eventos de quadrinhos. Vários perrengues. Surgiu até a ideia aqui de a gente fazer um... Uma live só sobre perrengues e eventos. De quadrinhos. Mas aí essa do super-herói foi... Bem... Depois fiquei com pena. Mas eu acho... Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. É super... Até hoje a gente fala, né? Não tem aquela fala do... Do filme do Superman? Isso não é um S. Isso é o símbolo de esperança? A gente... Aí Arthur falava assim... Isso não é um Wii. É muito palhaço. Isso não é um Wii. É, Joe Bennett tem... Eu não li esse gibi dele. Eu não li. Eu vi os desenhos e achei bem maneiro, mas... Não li o gibi. Mas tem um pouco essa pega, né? Do... De super-índio e tudo mais. Não posso opinar porque eu não li. Eu não faria. Eu não faria. Um super-índio. A não ser assim... Como eu fiz o Tupan. Que você nem identifica que é um índio. E é. Não tenha os elementos visuais clássicos de um índio. Ele tem os elementos visuais clássicos de um personagem do Jack Kirby. Vamos dar uns lag aqui. Aí, tá vendo? Super-índio. Sai fora. Ah, o amigo do Ronaldo foi atropelado pelo... Pelo Matheus. Pelo Neil Gaiman. É maneiro, Matheus. O importante é ser feliz. É, cara. Eu não aconselho super-índio, não. É muito clichê. É muito clichê. Deve ter uma tonelada de personagens super-índios. Não que você não possa trabalhar com essa temática. Mas busca uma maneira diferente de abordar, entendeu? Senão fica muito... Poeril. Fecha a câmera aí, que a minha mãe vai passar. Tá aparecendo? Pera aí. Pronto. É, Capitão Brasil, é. Exatamente, Chito. Aí você pode trabalhar com essa... Esse arquétipo, né? Mas de uma maneira diferente. Não simplesmente um índio com super-poderes. Muito simplório. O Tupan, por exemplo. Aqui. Eu peguei o mito do Tupan. Nem explorei muito a fundo. Não fiz grandes pesquisas, nem nada. Eu fiz o que... O que o Kirby e o Stanley fizeram. Pegaram o mito do Thor. Transformaram um super-herói. O Tupan é o deus do trovão da mitologia Tupi-Guarani. É isso. Eu não botei pena. Não botei... A única coisa que tem, acho que de índio mesmo nele aqui, que são duas pinturas aqui na face. Dois... Dois traços vermelhos. Mas que nem quis fazer como fosse pintura. É tipo um complemento da máscara dele. Não botei pena. Ah, isso é normal, cara A gente, quando criança Fazer versões Os meus primeiros gibis são todos versões de alguma coisa Eu tinha um gibi chamado Drax Drax, não, Drox Que era o ROM, cara Era um ROM preto Era muito influenciado, né Isso é normal Eu tive outro chamado Mercenários da Galáxia Que é cuspido O Esquadrão Atari A roupa do herói é até vermelha Normal O anormal é você continuar nisso Depois que Que cresce Que vira autor Começa a fazer seus quadrinhos Com mais seriedade A minha liga da justiça Era de prata A ideia era fazer Esse gibi do Esquadrão Vitória Salomão Ventura 4 Aí eu iria pro Chamou Os Vigilantes Que Aí já apresentarei a equipe E depois teria um crossover Dos Vigilantes Contra o Esquadrão Vitória Fala Riquinho Boa noite, cara Obrigado, cara Valeu Estamos aí Enchendo o saco de vocês Se quiser sair Pra comer alguma coisa Voltar Fica à vontade Que horas são? Até perdi Seis e meia Arte final tem uma coisa É preocupante Você fica Perde a noção do tempo Comecei quatro e meia São seis e meia Tem duas horas já Perde a noção do tempo Legal Eu já vou Eu acho que vou encerrar aqui Depois desse quadrinho Pra não ficar muito longo Aí depois a gente marca outra Vou marcar essa com os meninos aí Com o Tito e o Arthur Pra gente fazer História de perrengue Só que eu não sei como é que faz O Arthur tem que pesquisar Eu coloco no canal Tudo bonitinho Hey, call Não, é cool Você pronuncia call Tô muito afim De evoluir meus quadrinhos Vendo você E o Daniel HD Obrigado Hoje deve ter live dele também Ele tá fazendo direto Ontem ele botou uma live Acho que é cinco horas Bueno Agora vamos botar uma Peraí A régua Faz tempo que eu não dou esse programa Aqui More special Peraí 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 Não Não fechou Não fechou Peraí 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 Depois Amém. Artur tem que pesquisar, Artur saiu da conversa. Querendo muito pegar o feeling de fazer hachuras. Deixa eu ver se eu vou ter hachura aqui para mostrar. É que esse estilo de arte final que eu faço aqui é mais sintético. Porque ele não tem tanta hachura. Eu uso mais hachura quando estou fazendo Salamon Ventura. Deixa eu voltar lá. Aqui trabalha muito mais hachura. Eu trabalho as hachuras bem juntinhas e sem se cruzar. É o jeito que eu gosto de fazer. Próximo quadrinho. Acho que vou encerrar nesse próximo quadrinho aqui, tá? Vamos lá. Que série de super-heróis você acha chata? Série de televisão? Todas? Ave. Valeu Titão. Vamos ver se eu consigo me animar a voltar. Aí já muda bastante o estilo do traço Dá bem mais trabalho o Salomão Do que o Esquadrão Vitória De nada Jorge Aí Jorge, agora foi o Machura Mais um estilo bem clássico Bem espalhada Com pressão no meio E pouca pressão no início e no fim Não, não li o Yellow Submarine Estou lendo muita coisa antiga Para gravar os vídeos Do Museu dos Quadrinhos Está na pilha agora aqui Os Heróis da Sedibra O próximo que eu vou fazer Vai ser o Badger Aí tem Badger Tem American Flag Como é que é o nome do outro Desenhado pelo... Meu droga Cara, esse programa está muito bugado Deixa eu falar Não está aqui Por isso que eu uso é melhor o Krita Obrigado, cara Obrigado, cara Valeu Muita gente Era um caçador Era um caçador Tartaruga Tartaruga Ninja Eu tenho Da Sedibra Agora a Pipoca Nanquim vai relançar Mas eu tenho aquele que a Sedibra lançou John Sable Alex Raymond Dramática Trajetória Rapaz, eu não sei qual foi a dramática trajetória do Alex Raymond Não Eu tenho alguns quadrinhos dele aqui Do Fleck Gordon Aquele que a Pixar lançou Tem o Tarzan dele Não Ralph Foster Que é do Tarzan O que aconteceu com o Alex Raymond? Eu vou ficar preocupado É Tinha o seriado do John Sable Era bem ruim Mas naquela época, né, cara Tudo valia Não tinha nada a ver com o quadrinho O cara era magrelo pra caramba Tinha uma cara esquisita Se eu tô pornô de quinta categoria Não tinha nada a ver com o quadrinho Não tinha nada a ver com o quadrinho Eu tenho agente X9 Jim das Céus Jim das Céus eu não tenho Tem o Fleck Gordon O que mais? Nick Holmes eu tenho Mas não é dele Eu tenho já aquela versão mais moderna A RGE lançou Bom, galera Eu vou terminar esse quadrinho aqui E a gente encerra, tá? Então, eu vou passar a ver com o quadrinho aqui E a gente encerra, tá? A fonte A fonte A fonte Que eu uso aqui É Espera aí que eu já te digo É Wilds Words International É uma fonte É uma fonte gratuita Me passaram essa fonte Muito tempo atrás Nem lembro Acho que foi o Daniel Esteves Que me mandou Acho que é Acho que é gratuito Ele mandou pra mim Pelo e-mail Ela é boa Que tem acentuação Tem essa cedilha Ah, tá Ele bateu de carro Que pena Era ricão, né? Naquela época De fazer quadrinho E dava dinheiro Deitado E dava dinheiro Amém. Amém. O original. Caraca esse cenário cheio de coisinha. Depois tem que pintar isso aqui tudo, né? Veio que estou fazendo as cores. Acho que eu vou fazer só as caixinhas. Depois eu boto os detalhes aqui. Pra vocês não ficarem presos aqui. O vídeo deve ficar com 4 horas de duração. A arte final é mais gostoso. Assim, é menos... Como é que eu vou dizer? O trabalho árduo está feito. Aqui é um trabalho mais... Relaxante. Dá trabalho, mas não é nada que... Te deixa sofrendo, não. Eu estou brincando, eu estou brincando aqui. Eu gosto de fazer arte final. É só porque, como eu estou passando isso ao vivo pra vocês, Estou preocupado se ficar muito longo e... E ficar enjoado. E depois eu vou deixar... Vou disponibilizar esse vídeo. Tem gente que gosta de pesquisar. Que técnica que o cara zoa e tal. Eu vou deixar disponível aqui. Algumas coisas quando escaneia, perde muita resolução. Eu tenho que redesenhar. Como eu faço pra... Como eu fazer, não. Eu faço. Aqui, ó. Esse quadrinho que você está vendo aqui. Deixa eu ver se dá pra chutar aqui. Aqui, a câmera está aqui. O quadrinho está aqui, ó. Eu uso óculos. Eu uso óculos. Aí depois eu... Defino melhor na arte final. Então... Não tem nenhum segredo. Tem que ter paciência. Esse óculos aqui é óculos pra perto. Bem... Imagina... É... Puta... É artionalista bom, né, cara? Adoro a arte final dele. Se esses caras tivessem essa tecnologia aqui, na época deles, pô... Imagina... A vantagem de você poder chegar ao quadro tão pertinho assim. Explorar os detalhes. Poxa, muito bom. Por isso que eu parei de fazer arte final Nanquim. É muito mais... Prazeroso fazer aqui. O Nanquim tem sua vantagem... Artística, né? Você fica com... Um original depois pra vender. Ou... Pra escolher da parede. Mas... Em termos de prática... Nada se compara. O scanner é um scanner normal? Não. O scanner é normal. Inclusive, o meu scanner é o da impressora. É bem vagabundo. Esse negócio... Esse mito que você precisa de... Material caro... É... Não passa disso. Um mito. Claro que tem materiais que, né... Mais caros são melhores. Mas, por exemplo, eu uso... Essa lapiseira aqui pra desenhá-la. Nada demais, né? Deve ter uns 15 anos já. Depois que eu escaneio... Eu escaneio... Faço arte final... Reduzo pra imprimir. Na arte final... Não importa o tamanho do papel. Você bota o tamanho que você quiser na tela. Pode ser um papel pequenininho... Grande... Não vai influenciar na sua arte final, não. Aqui como a cena... Esse pedacinho da cena... Se passa dentro de uma tela de computador... No monitor da nave... Eu tô fazendo os traços bem mais fininhos. E com pouca definição propositalmente. Eles estão vendo o... O curupira... Atacando lá o... 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 Campamento dos caras. Mas aí dentro de um monitor... Dentro da nave... Provavelmente isso aqui vai ser colorido de uma cor só. Um azul claro. Então, poucos detalhes. Dá pra ver a diferença da linha... Da... Da... Da mão do personagem... Pro... Pra linha do... Do... Do curupira. Esse aqui é o... Antigo... Mangá Studio. Não existe mais não. É uma cópia que eu tenho de um... De um... Tablet que eu comprei. O primeiro tablet que eu comprei. Veio de... De graça. Pra você baixar. Mas... Esse programa não existe mais. Ele só foi substituído por... Clip Paint. É bom, mas... Eu prefiro Krita. Só que eu tava usando Krita... Tava travando. Aí eu vim pra ele aqui... Pra poder... Gravar o vídeo. Na estúdio. Boa noite, Pedrão. Tranquilo? Boa noite, Pedrão. Ah! Faltou a janela aqui. Gosto. Gosto de usar essa régua. Muito boa. Inclusive eu usei aqui. Usei aquela... Não é de... É ponto focal. Muito boa também. Ajuda pra caramba. Estão essas linhas de velocidade aqui. E aí galera, estão acompanhando a página praticamente finalizada aqui. Vocês digam aí, se quiser que eu pare, eu encerro aqui, tá? Se quiser que eu continue mais um pouquinho, vamos embora. E aí 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 Valeu, Rafael Essa é a história e a origem do Curupira É a penúltima página da história e da revista Penúltima não, antepenúltima Ó Essa é a que eu estou artinalizando agora Essa é a penúltima Essa é a última A penúltima, né? E a última eu estou desenhando Ontem eu estava conversando com o Tito e com o Arthur Eu falei Ah, não vou terminar Vou terminar o Givirão Não vou imprimir Mas hoje eu mudei de ideia Vou terminar Depois eu vejo como é que eu vou fazer a impressão Obrigado, Jorge Bom que está gostando É bom que a gente vai Geralmente isso é uma atividade extremamente solitária Você desenhar Arte finalizar E aí Calma, está doido É Quase sempre você está sozinho, né? E assim a gente vai conversando O tempo passa mais rápido Onde eu criei as revistas É No site Salomão Ventura .com .br Tudo junto Sem acento Tem uma lojinha lá Todas as revistas Estão à venda Com exceção as que esgotaram, né? Já tem algumas revistas que não existem mais Esgotou O Esquadrão Vitória tem A primeira edição tem Salomão Ventura Eu reeditei a número 1 com mais páginas Tem um Tem um Você faz por partes? desenha e arte finaliza página por página ou desenha toda a história não geralmente eu faço assim desenho 3 páginas 2, 3 páginas e arte finaliza essas 3 páginas e aí eu vou adiante não faço todo o desenho depois toda arte final não até pra poder variar a atividade que você está fazendo pra não ficar cansado de fazer uma coisa só aí assim você varia porque a arte final é mais relaxante do que o desenho o desenho é um pouco mais cansativo no sentido intelectual da coisa porque você está desenvolvendo uma coisa do zero e a arte final não você já tem a base pronta ali então você é mais relaxante inclusive eu acho que pessoas que tem problema de ansiedade ou nervosismo deveriam fazer a arte final como terapia sou a favor dessa tchau Matheus manda um abraço pro Alan Moore pro Jack Kirby e pro Neil Gaiman obrigado por ter ficado aqui até agora eu tô pintando aqui assim gente porque a ferramenta laço do programa deu pau esse programa é muito velho o certo seria desinstalar ele e desinstalar de novo mas eu não tenho mais a chave é da mesa que eu comprei há muito tempo atrás nem sei se tem se existe pra baixar de novo aí eu não desinstalo por isso que eu prefiro o CRIP eu não tenho mais eu tô pintando ali até agora eu tô pintando aqui Amém. Amém. Tipo assim, se você não ainda é um artista que se acha, vamos dizer, ainda no ponto de desenhar, baixa uma página de alguém, se você tiver um programa digital, diminui o layer da página e faz a arte final daquela página. Como terapia mesmo. É muito relaxante. As aulas de desenho costumam acontecer o seguinte, os alunos perdem a noção do tempo. A aula tem duas horas de duração, né, lá no curso. Aí eu falo assim, gente, vamos guardar o material, eles olham pra mim assim, ué, acabou a aula? Justamente por conta dessa absorção, né, que você perde a noção do tempo. Deve ter uma explicação. Arthur e Tito devem saber explicar melhor do que eu. Obrigado, Jorge. Se você quiser fazer, o curso tá online, Jorge. Nesse período da quarentena e provavelmente após a quarentena eu vou manter ele online, porque deu muito certo. Eu tinha medo de colocar o curso online, porque eu não sabia como corrigir os exercícios. Mas a gente descobriu um jeito e ficou ótimo. Muito bom. Aqui mesmo na live tinha um aluno que começou comigo agora, a semana, Lucas. Gostou bastante da aula, graças a Deus, se divertiu. E nesses tempos que a gente tá passando aí de nervoso, né, cara, as pessoas tão ansiosas, é uma atividade que pode fazer em casa, tranquilo, com poucos recursos. Até com uma caneta bique, cara. É porque tem aquela coisa de glamourizar o material de arte, né. O Arthur mesmo aí tem um pincel que ele dá banho, passa shampoo, cheio de frescura. O curso online tá com um preço promocional de 50 reais, cara. A mensalidade normal é 100 reais. Mas eu mantive um preço especial agora na quarentena. Quando acabar a quarentena volta pro preço normal. É mais barato que uma pizza. Aí, 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 ele aí, ó, ó, aí, ó, o pincel dele aí, ó. Ele gasta mais dinheiro com shampoo pro pincel que pra ele. Passa creme rins, como é que chama? Condicionador do pincel. Dá banho no pincel, conversa. Como foi seu dia hoje? Ó, acabei o quarto quadro. Vou ou paro? O que que vocês acham? Tão cansados? Eu vou pelo menos fazer esse coronel alado aqui que tá muito maneiro. Tá bem... Bem Marvel Comics. Vamos lá. Ah, eu adoro Kirby Dots, cara. E com o digital é mais fácil. Vou começar pelos Kirby Dots. Tô aqui do lado do pincel. O pincel tem até nome, cara. Como é que é o nome do seu pincel, Arthur? Esqueci. Termina, pô. Arthur botando pilha. Vou pensar nisso. Preço muito bom. Legal. Vai ser o prazer. É uma aula por semana. É duas horas de duração. Mas tem que treinar em casa. É o que eu tô falando. Não adianta. Não faço milagre. Dá pra ler a história. Rapaz, isso aqui... São 64 páginas. Você não vai entender nada. Só por aqui. Mas dá uma lida no Esquadrão Vitória. Uma parte da revista tá lá no site do Salão Aventura. Tá de graça lá. Pode chegar lá. Aliás, tem vários quadrinhos meus de graça lá. Por isso que eu não ganho dinheiro. Fico dando as coisas pros outros. Curso de desenho é 50 reais. Tá ferrado, cara. Mas aconteceu uma coisa muito legal. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiz essa proposta de um preço mais baixo agora durante a quarentena. Pra ajudar os pais. Porque eu também fui bastante afetado pela crise econômica. Porque o curso tive que fechar. Aí... Alguns pais entraram em contato comigo falando assim... Não... Eu quero pagar o valor integral da mensalidade. Porque você continua trabalhando. Os alunos estão gostando do jeito que a aula tá indo. Achei muito legal isso. Muito queridos eles, né? Nem todos, né? Alguns pais entraram em contato. Alguns realmente não tiveram condição. Mas achei muito bonito da parte deles isso. Como é o pagamento do curso? O Pissão FM se chama PAYA. Ai, meu Deus. O pagamento do curso tem... Pagseguro, Paypal, TED, transferência bancária, depósito, telepatia. Tem várias maneiras. E aí, após afetuar o pagamento, você recebe o material didático. A apostila. E um convite pra participar do Discord na sala de aula. Olha a vantagem do digital aqui, ó. Essa carinha ali na página deve ter uns dois centímetros de altura. Essa mágica tá bem salvocedora. grande salvocema, né? Grande salvocema. Pô, tem gente que não gosta do salvocema, cara. Como é que pode isso? É o Caruso, acho que ele não gosta. Eu vi ele no MDM, ele falando que não gosta do salvocema. Incrível. Pô, valeu, Tito. Galera, acompanha, já falei, mas pra quem chegou agora, dá uma olhada no Instagram do Tito e do Arthur. É Tito Camelo com dois L's. Tito Camelo, arroba, né? Arroba Tito Camelo. Lá no Instagram. Vocês vão ver a arte dele. E cordeiro.abc Acompanha esses dois caras aí, meus parceiros aí de evento e meus amigos. E agora futuramente parceiros de quadrinho também, que vamos fazer um quadrinho juntos. Aí no Instagram. Reza a lenda. No final do curso, ganha de Santos para dar uma vitória. Ó, se você ficar até o final, ganha. Mas é longo, hein? Eu tenho alunos que já estão comigo há quatro, cinco anos. Oi, Matheus. Já acordou? Já acordou? Salve, John Buscema. É. Salve, John Buscema é mais classicão. E o Salve, essa energia que o Jack Kirby tinha. Eu acho que quem mais se aproximou foi o Salve, 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 o Salve. Salve, o Salve, o Salve, o Salve, o Salve. Salve, o Salve. Sabia o que era do homem? Tem um primo deles? Não é conto do Matheus, não, hein? É verdade. Ricardo Butchema. Sono tutte buona gente con ele italiana. Beleza, já. Isso daqui a pouco. Isso daqui a pouco. Isso daqui a pouco. Amém. Eu estou fazendo a arte final dessa página para a live, né? Mas quem fez a arte final do gibi todo foi o Clóvis Brasil, que foi aluno meu muito tempo atrás, né? Do curso de desenho. E, pô, é um artista completo, excelente ilustrador, meu amigão. Então, acompanha ele aí no Instagram Clóvis Brasil Arte. Vê as pinturas digitais que o cara faz. Doideira. E ele está fazendo a arte final do gibi todinho. E foi do Esquadrão Vitória também ele que fez a arte final para mim. Mas eu quis fazer aqui para poder mostrar a técnica para vocês aí na live. E o outro parceiro que também, inclusive, dá aula lá no curso, que também foi meu aluno, é o Marcelo Renoir. Renoir como artista. Renoir. Acompanha ele lá também, cada pintura digital que ele faz. Ele fez as cores da primeira edição e fez a cor de uma história dessa segunda. Depois vocês acompanhem no Instagram, que vale a pena. Artista de mão cheia. uma vez. se eu custo franco-fraseta. Muito franco-fraseta é muito bom. É vero, eu sono todas as pessoas boas. Eu ainda sou um aluno de italiano. Agora eu falo inglês, espanhol e ainda italiano. Adesso italiano. Adesso italiano. Ele que é só no filho de italiano. Esteban Maroto, já. Eu tenho aqui o espanhol, 5 por infinito. Sai do Brasil, né? Acho que o Pipoca Naquim lançou. 5 por infinito. Eu tenho o espanhol. Esteban Maroto saia muito a história dele na... na cripta. Puta gibi legal aquele gibi. Aliás, dava um museu dos quadrinhos maneiro, hein? Pensei nisso aqui agora. Franz materializou. É, o Frank Frazetta fazia as capas. Acho que é dos livros, né? Não sei. E fez algumas capas da espada selvagem também. E uma capa do Conan também do Liberatore, que é o autor do Hans Hirons. Acho que é a número 4. As capas da espada selvagem eram um show à parte, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre a espada selvagem de Conan. Alguém falou que as capas da espada selvagem de Conan pareciam um disco de rock. Capa de disco de heavy metal. Realmente procede. Bom, o coronel já tá pronto. Faltam os outros dois. Vou botar Speedline aqui. Ruler, special ruler, focal point, focus line. Voltamos pra cá. Snap to ruler. Os balões vêm primeiro. Eu boto primeiro, pra economizar tempo. Onde tem balão, não precisa fazer artinal. Ó. Frank Miller fez capa do lobo solitário, a versão americana da Dark Horse e também o Bill Sinkiewicz. Fez um desenho animado com a técnica de fogo e gelo. Sim, eu vi esse desenho. Esse robô aqui dá muito trabalho. O Clóvis reclama pra caramba. Pô, brindar dá um trabalho. É, cara. Imagino. De italiano, tudo mal-humorado. Frazetta. O Salomão Ventura é batizado de o dono da banca aqui onde eu comprava a revista. Senhora Ventura Yanni. Mas ele era muito mal-humorado. Mas ele era muito mal-humorado. É meu amigão, cara. Era meu amigão. Mas era mal-humorado. Ele adorava Conan. Eu chegava lá. Giorgio. Chegou Conan. Mas tá muito ruim, Giorgio. Não tem mais nada. Não tem. Só feitiçaria. Só feitiçaria. E Dorava Lecona. E Tex. Aí levava pra casa. Esse aqui, coisa da Mia. Lenha Dura Patoto. É, cara. Porque o gibi se passa na década de 70. São os... As... Gírias da época. Você conhece os gibis da Block? Dá uma olhada nos gibis da Block. Como é que eles têm essas... Essas gírias. Volta e meia aparece aqui. É uma brasa. É um pão. Coisas típicas dos anos 70. Eu fui pesquisar. Gírias que eu não lembro de tudo. Era muito pequenininho. Oi, André. Gico, você pode falar um pouco sobre aquele trabalho seu posterior? Ah, o Electric Negro. É. O Electric Negro é um projeto de animação. Que eu tô participando dele. Fazendo a... Design de personagens. É um projeto meio na pegada do Escolão Vitória. Assim, no sentido que é um... É uma sátira. É uma homenagem. É um super-herói negro com poderes elétricos. Aí, quer dizer, tem um monte, assim, né? Mas, cara, com a crise... É difícil você emplacar um projeto desse, né? Um projeto que custa caro. Aí a gente tava vendo lá o... O meu parceiro lá nos Estados Unidos, que é o Papa Joe. Que é o dono do personagem, né? Tava correndo atrás de alguns produtores. Um pouquinho antes de explodir a... A pandemia. Ele tava com o encontro marcado na Netflix. E na Comedy Central. Pra poder apresentar. Agora, nos Estados Unidos, tá um caos danado. Acho que vai ser muito difícil ser alguma coisa agora. Vai ficar pro ano que vem. Mas tá tudo pronto. Os personagens tão já criados. A Bible do show tá pronta. Tudo prontinho. A minha parte, pelo menos, tá. Só me veio os dólares. Ih, peraí. Tem mais pergunta aqui. Agatha, anti-heroína dos heróis. Dos heróis, dos quadrinhos. Agatha. Não conheço você, Agatha. Bem-vindo. Obrigado. Recomendo o canal de tu. Pô, tu não sabia disso, cara. Pô, vou seguir. É bom pra treinar o italiano também. Imperário italiano. Imperário italiano cercando os artistas. O desenhatore. Cercando. Não é C, é C. Cercando é espanhol. É o show agiras, né? Dá um ar gostoso no jibir. Alguém já li o Isaac Asimov? Eu já, eu já li. Ah, você não pegou o da Block, né, Israel? São muito, são muito ruins e muito bons ao mesmo tempo. Eu tenho o maior ciúme dos meus jibis da Block. A maioria deles eu comprei em sebo. Eu tenho alguns de quando eu era criança, mas muito poucos. Os que sobreviveram, porque recortava os bonequinhos pra brincar. Galera, de vez em quando vocês vão ouvir uns gritos aí, é minha mulher. Minha mulher brincando com o cachorro aqui. Aqui não é o estúdio de quadrinhos, aqui é a minha casa. Cor de borrada, eu também, cara. É massa. As cores borradas e trocadas, né? O Doutor Destino era amarelo, verde e roxo. Cara, de onde que eles tiraram essas cores? A cor da máscara era amarela. Muito ruim. Mas eu adoro os jibis da Block. Sim, sim, a Block era Rio de Janeiro. Acho que pra sair daqui... Acho que São Paulo, né? Alguns jibis... É muito difícil encontrar as jibis da Block. Em sebo, por exemplo, raríssimo. Eu tenho alguns aqui, eu não tenho todos. Cara, outro dia... Até contei essa história pro Arthur e pro Tito. Alguém viu o canal... Esse cara viu o canal, alguém. Entrou em contato comigo se eu tinha grupo de venda de quadrinhos. Falei assim, não, eu tenho um grupo de quadrinhos de autores e tudo mais, mas de venda não... Eu participo de alguns grupos, eu não tenho, né? Aí eu falei assim, não, porque eu trabalho de vigia aqui em Manaus e um condomínio teve que se afastar e ir embora. E me doeu umas revistas aqui. Eu queria saber quanto que vale. Porque eu tô vendendo aqui a 50 centavos, 1 real. Aí eu falei assim, manda aí pra eu ver a foto. Cara, o cara começou a mandar foto de caixas e mais caixas de jibis da Block. Aí eu falei assim, cara, não vende, não vende, para, para agora de vender. Isso vale muita grana. Aí ele ficou super agradecido lá e... Aí depois ele falou que não ia mais vender, ia manter pra ele que os jibis eram muito bonitos. Aí eu conversei com ele, o cara tava dando jibis da Block assim pra te sentar. Ai, meu Deus. Quem cantava de sessões brasileiras? Ah, não sei. Não sei. Eu lembro das musiquinhas, mas quem cantava eu não lembro. Tony Stark tira a onda. Que é cientista espacial. Mas também é homem de ferro. Elétrico, atômico, genial. Sua armadura, homem de ferro. É lenha pura, não é lenha dura. Com lenha de ferro. Do toro era onde o arco-íris é ponte. Onde vivem os imortais. Do trovão eu guarda-mor. O barra limpa, o grande toro. Eu adorava esses desenhos. Tem um vídeo aqui no canal sobre esses desenhos. Desenhos desanimados da Marvel. Ó, tão reclamando da duração da live aqui, ó. Ó, minha filha já veio pedir pra eu parar. Tô no último quadrinho. As pessoas tão cansadas. As pessoas tão cansadas. Já vou parar, já vou parar. Tô parando já, tá? Eu não vou até o final não, Arthur. Eu vou parar aqui. O último quadrinho eu vou fazer em casa. Fazer em casa. Vou fazer offline. Tá muito tempo já. O pessoal aqui em casa tá reclamando. Você tá cansando as pessoas. É, do namoro era mais difícil cantar. Porque era rápida, né? Ih, aqui tá errado. Errei o capacete. Porque tem um negócio aqui assim. Tá. Valeu. É, cara. Já não vai acabar essa live, não. As pessoas tão cansadas. Não, vocês são heróis mesmo. Vocês tão aqui já... Quem ficou até o final... Nós já estamos com... Quatro, cinco... Três horas! E o YouTube vai me dar um strike. O Arthur nem aguentou. Já foi embora. Deixou o Tito aí. Deixou o Tito pra tomar conta. Depois, se vocês quiserem ver... Correr, né? Tirar alguma dúvida aí. Eu vou deixar disponível o vídeo aí, tá? Não vou apagar, não. Tá em tempo real, né? Uma arte final de uma página de quadrinhos aqui. Quase inteira, né? Não vou finalizar toda, não, mas... Olha o arteiro aí. Voltou. Tá cansando as pessoas. Tá todo mundo querendo ir embora. Tá com vergonha de sair do YouTube pra você... Não ficar triste. Não, já entrou e saiu muita gente aqui. Depois eu vou saber quantas pessoas participaram. Mas eu acho que mais de 200 já entraram aí. Pela quantidade de... Dá pra ver ali quem está ao vivo, né? Já pulou várias vezes aqui. Cara chato, não para de falar. Tito meteu atestado. Ah, o Tito aí voltou. Tito meteu atestado todo ano, né, cara? Isso que é amigo, tá vendo? Tá aqui pra dar a namora, pra não ficar... Não foi embora pra não ficar triste. Poxa, os caras foram embora. Aí o Tupã, vê se tem alguma coisa de índio nele. Assim, tem essas franjinhas aqui na luva, né? Mas tá mais pra índio americano que pra índio brasileiro. Com certeza eu não tenho um I estampado no peito. Quando o Capitão América lança o seu escudo Ele vence o mal acima de tudo Ah, eu gostava muito de ver isso. É por isso que eu gosto mais da Marvel hoje em dia. Nasci... Como é que nasci? Não. Eu fui... Cresci vendo esses desenhos aí comprando os gibis da Block, né? A Block publicava... A Ebal, por exemplo, eram os gibis mais difíceis de encontrar e eram mais caros. Não sei por quê. Se o papel era... Papel 7, né? Se era mais caro, sei lá. Eu sei que era mais difícil de achar. Bom, vou acabar aqui a capinha dele. Não sei por quê. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Amém. Amém. A Ebal chegava no sul do Brasil. Conheci a DC pela Ebal. É. A DC era a Ebal. Até Abril pegar, sempre foi Ebal. Mas aqui não chegava tanto. Pelo menos aqui na minha cidade. Abril, por exemplo, chegava tranquilo. Mas a distribuição aqui sempre foi complicada. Uma vez eu mandei uma carta lá para a DINAP. A DINAP chamou a Naxincha, a distribuidora que distribuía para cá. Os caras foram lá, na época que eu tinha o curso de desenho, foram lá para saber se eu tinha reclamado. Mandaram um representante aqui. Que sinistro. Galera, vamos encerrar então. O último quadrinho eu vou deixar para fazer depois. que já está muito comprido a live. Vou dar uma olhada aqui. Vou mostrar para vocês como que está, tá? Ó. Tá, vamos lá. Deixa eu apagar a camada de azul. Vocês vão ver direitinho. Ó. Então, aí. Tá pronto para receber cores. Tá? As cores vão vir em uma camada abaixo dessa aí. Então, quadrinho um. Segundo quadrinho. Essa é a quarta página da origem do Tupã. Quadrinho três. Todos foram... Quem chegou agora... O bote do Tito falando. Ó. Quadrinho quatro. Quadrinho cinco. Bora até a madrugada. Vem, só nos espera. Falei, obrigado. Quer que continue, Tito? Ha, 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 ha. Tá bom. Vamos terminar então. Vamos lá. Falta o quadrinho. Para quem não ia continuar o quadrinho, hein, Tito? Uma página inteira. Tito Bot, Tito Thumbs. Mó conversa paralela rolando. A galera tá entendendo nada. Os caras são todos malucos. Viu? Botito. Vambora, gente. Último quadrinho. Vambora. Quarentena Ilustrada. Vambora. Aqui tá o Curupira. Finalmente apareceu na... Na página dele. Que é o arquétipo... Do Hulk. Ha, ha, ha. Conheceu o Alamu no prostíbulo. E tá pipoquinha da... Ha, 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 ha. Ele tava indo numa convenção lá, né? Vambora. Vamos terminar. Vamos terminar. E outro... Ha, ha, ha. Atropelou o Alamu. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Vai te jogar um feitiço, hein? Ha, ha, ha. Tem que rir. Ha, ha, ha. Pô, gravei dois vídeos sobre o Alamu semana passada. O 1963, que inclusive é uma das inspirações aqui pro Esquadrão Vitória. E o Supremo, que é muito bom, cara. Ele levou o Alambu para o hospital e ganhou um convite para a convenção. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, gente. É evento o tempo inteiro. Palhaçado o tempo inteiro. Vamos marcar a live aí, né? Vamos marcar, vamos marcar. Igual aquela cerveja, vamos marcar. Fala com o organizador da quarentena aí. Gravou três vídeos do Alambu e não falou do trânsito. É verdade. Ficou faltando. Falha na pesquisa. Seiscentos reais, Israel. Deus me livre. Que louco. Cara, a pessoa é muito sem noção, né? Ela também tem o seguinte. Essa série, 1963, não vai ser republicada. Ele não quer. O Alambu já até chavecaram ele para poder republicar. Ele não quer. E a série ficou sem final. Mas não importa. Não afeta a leitura, não. Ficou sem final justamente quando ele ia encontrar o Youngbloods. Quem se importa, né? Uma vez eu estava conversando com o Tito e o Arthur para fazer uma versão anos 90 do Esquadrão Vitória. Cheio de pochete. É, isso aí é verdade. O Kalari foi lá mesmo. Bateu lá na porta dele. Tirou foto com ele. Não, estou falando que eu posso continuar aqui. Até o final. Estou acabando. É o último quadrinho. Minha mulher veio brigar comigo de novo. É, vai ver que ele viveu o vídeo. Subiu o preço. Eu só não tenho a número 3. Não encontrei. Pô, na época eu comprei isso tão barato, cara. Você não acredita. Foi tipo, sério, 2 reais cada uma. Uma coisa assim. É, vai ver que ele viveu o vídeo. Amor. Amor. Arthur está falando que eu prendi eles aqui na live. Eles não podem sair. Vem aqui para a polícia. Olha lá, brigando lá comigo. Hoje o Chico dorme no sofá. Já era. Perdeu o Playboy. Acho que ela quer passar para lá dentro de casa. Porque o meu estúdio fica aqui. Minha área de trabalho fica entre uma sala e a parte D de casa. Ela está querendo passar, mas não quer ser vista. O artista da casa sou eu. Poderia dar uma entrevista para o Pipoca. Quem sou eu, cara? Sou ninguém, não. Deus me livre, não. Não, ela está brincando. A gente não briga, não. Vou ter que dormir lá com o pincel de Arthur. Agora está quase acabando mesmo. O último quadrinho. Quem ficou aqui está de parabéns. Eu não costumo assistir muitas lives, não. Mas eu acho que essa está bem longa. Mas se ninguém nunca viu uma arte final. A página vai sendo arte finalizada em tempo real. Sem ser speed art. Está aí uma oportunidade. Uma vez eu comi uma pipoca. Vou usar o meu condicionador. É, quero. Primeira live, Jael. Que legal, cara. Desculpa. Já peço desde já de mil desculpas. Você ter aturado essas bobagens todas. O que eu estou falando aqui. Está mais para canal de humor, né? Algumas pessoas me perguntam por que o Curupira, ou esse Curupira aqui, não tem o pé para trás. Eu respondo assim, porque eu não quis. Pois é. Experimenta desenhar um personagem com o pé para trás, cara. Que coisa chata que é. Pode passar, filha. Estou acabando já. Você deve estar há quatro horas aí. Tá, já vou embora já. É, cara. Não. Se eles me chamam, eu aceito, claro. Eu nunca digo não para convite, para entrevista. Mas se eu estou dizendo assim, eu não tenho relevância nenhuma para eles me chamarem. Ninguém me conhece. Entendeu? Eu não tenho relevância para ser convidado para entrevista e coisas assim, em canais maiores. Não, cara. É verdade, não. É realidade mesmo. É, agora eu vou botar um cabelinho. Deixa eu ver aqui. Ah, ficou legal, hein. Bum. Essa onomatopeia. Ah, me perguntaram outro dia, eu faço onomatopeia. Eu desenho. Não é programa, não. É feito à mão. Pedrinhas também, que dão um efeito legal. Você ganhou prêmios e sabe tanto sobre o quadrinho como eles. Talvez até mais. Obrigado, cara. Eu acho que o erro estratégico foi ter... Eu lancei o canal há muito tempo atrás e parei. Eu gravei acho que uns dois vídeos. O canal tem um tempão, mas eu só retomei ele ano passado. Se eu tivesse insistido, talvez mais pessoas conhecessem o meu trabalho. Mas tá bom. Estamos quase 2.500 inscritos. De repente, até o final dessa live já tem. Ou menos, né? Saí desse troço chato aqui. Eu achei legal o seu canal, porque você não fala palavrão. E posso ir com meu filho. É, eu não falo palavrão, não. Não acho que é necessário. Não precisa. Não é que eu seja um santo. Eu falo palavrões. Mas eu procuro evitar no vídeo falar palavrão. Não tem um santo. Amém. 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 Quase terminando. Amém. Amém. Curvy Dots. Coisa linda. Vocês sabiam qual é a origem do Curvy Dots? Pelo menos a lenda. A lenda por trás da origem. Que ele foi fritar ovo. Ele viu o jeito que a clara se comportava quando aquecia. Formando essas bolinhas assim. Aí ele tentou reproduzir isso com um nanquim. E aí surgiram as Curvy Dots. Reza a lenda. Ou Curvy Crackles né. Também tem gente que fala que é Curvy Crackles. Curvy Dots ou Curvy Crackles. Curvy Dots ou Curvy Crackles. Agora eu vou te falar. Pra fazer isso com digital é bem mais rápido. fazer isso com grafite. Cara é muito chato. para fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Outra coisa que eu tava lendo do Kirby Que ele foi Ele foi lanchar com a família E a DC Comics tinha ligado pra ele Antes deles saírem Que precisava de um personagem Que queria alguma coisa que fosse na linha de terror Alguma coisa que lembrasse terror Porque o terror tava em alta Década de 70 E ele tava na DC Aí disse que eles foram lanchar E ele ficou aquilo na cabeça Que o Mark Evanier, que era o assistente dele Tava dirigindo o carro e ele quieto dentro do carro Aí disse que ele sentou Eles sentaram na mesa A Ross, os filhos, o Mark Evanier Ele foi lá fazer o pedido Aí quando ele voltou com o pedido Já tinha criado toda a história de Etrigan Toda a linha guia Como seria o personagem Chegou em casa, já deseou e mandou Esse cara pode ser Dois da Terra Tem coisa impossível Gente, vou agora terminar as linhas de ação aqui E encerramos Deixa eu botar aqui embaixo Slime Pip Vamos lá E aí Obrigado. E é isso, galera. Agora sim, vou mostrar toda a página. Página 1, página 1, quadro 1, quadro 2, quadro 3 e quadro 4, quadro 5 e quadro 6. Gente, quem acompanhou a live toda viu uma página certe finalizada do começo ao fim. Não, não vou colorir. Ó, muito obrigado. Quem acompanhou até aqui, Arthur e Tito, obrigado pelas... Compartilhar os causos. E vou marcar esse negócio aí da live de... Só de furadas. Tá bom? Gente, muito obrigado aí pra quem ficou um pouquinho, quem ficou 10 minutos, quem ficou 2 horas, quem ficou meia hora, quem passou, achou uma porcaria e foi embora. Obrigado aí, tá? Amanhã tem vídeo novo no canal sobre os álbuns de figurinha promocionais. Fique ligado, acho que tá 9h30 a estreia. E provavelmente sábado vai ter outro vídeo, se der tempo de eu gravar sobre os heróis da Cedibra. Valeu, gente. Abraço. Se cuidem. Fiquem em casa. Saúde. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Fiquem com Deus aí.